Um campeonatinho de inteligência neste programa. Sabe quem vai estar no campeonatinho? Uma gostosa. Mas muito mais... Pela entonação dele, né? É, é. Uma linda. Mas eu diria que é muito mais que gostosa. Linda. É um docinho dos mais deliciosos deste Brasil. Quem, meu Deus? Rita Guedes. Não. Quem, meu Deus? É mais, é mais. Ela, ela, o pudinzinho de ameixas. Luciana Vendramini. Delícia. Coitada, não é? Luciana, lindíssima. Mas ela tem que passar pelo crivo dele. Dele. Aquele chulé de mariposa. Rafael Cortes. Para tudo. Vai. Você, telespectador desavisado, ligou a TV agora e está falando para si mesmo. O que Angélica faz aqui? Não é Angélica. É a Luciana Vendramini que está cada vez mais parecida com a Angélica. Tem muitas fotos da Angélica que eu vejo que eu falo, quase, quase, quase sou eu. O que aconteceu do Luciano Huck chegar querendo te dar um beijo assim, numa festa assim, bêbado? Isso jamais. Como eu não podia deixar de lembrar, foi Paquita. Depois veio o ensaio na Playboy. Eu não sei lidar com isso ainda. Não sabe lidar mais vocês dois? Eu não sei lidar, vou sair para lá. Ah, vou sair de novo, porque não sei lidar. Não haverá terceira. Quem viu, viu. Quem não viu, vai ter que comprar em algum lugar. Mas está esgotado. A minha está lá, guardada, no banheiro, mãe. Quando eu fiz o ensaio, eu era virgem. Como você não tinha na época que você fez o ensaio? 16. Era virgem, eu sou 16. Era virgem de tudo, assim. E para o meu pai, quando eu dei a notícia... Ah, você falou virgem de tudo, eu fiquei... Ah, você viu que até agora eu não te paquerei, né? Não. Muito bem, telespectadores, vocês estão reclamando que eu paquero as mulheres do Secret Test. Mas elas são todas lindas, enfim. Mas hoje você é um gentlamismo com a Luciana Vendramini. Eu sou muito dívida. Muito bem. E tem início o Secret Test da Lulu Vendramini. Vamos lá, preparada? Sim, sim, preparada. A pergunta número 1. Responda aqui, mas antes escolha a categoria na tela. Só dá uma dudadinha. Muito bem, essa categoria é muito legal porque é... Artes. Quero saber qual é o nome do filme em que três drag queens atravessam a Austrália dentro de um ônibus. Priscila, a rainha do deserto. Você atravessou, sei lá, um lugar dentro de um ônibus? Atravessei vários desertos, assim. Você não é drag queen, né? Eu sou bem travecona, eu gosto de maquiagem, eu gosto de coisas, olha. Você é bem travecona, mas eu via Playboy e pelo menos não tinha nada estranho. Cheio de exagero, né? Eu gosto, eu sou um travecão. Ela tá provocando, galera. Falei que não ia paquerar, mas assim também não dá, né? Resposta de Luciana Vendramini. Está exata. Vamos à pergunta número 2, né? Pergunta número 2. Categoria na tela. Então, olha, que categoria boa, porque é esportes. Qual é a cor de fundo da bandeira olímpica? Meu Deus do céu, eu sou péssima com isso. Bandeira olímpica, só tem uma, né? Só tem uma. Eu não sei. Jogos olímpicos, né? Ah, Brasil. Eu não lembro, eu acho que branco. Acho que branco. É, não lembro. É ficar com qual alternativa? Eu vou ficar com o verde, que assim é do Brasil, pronto. Tipo, lé com creme, vou ficar com a verde. Todo mundo aqui ficou doído. Ah, meu Deus, não. Ela falou verde, está errado. Branco, Luciana Vendramini. Eu quase acertei. Tem a coisa certa nas suas mãos, passando por você e depois você perdeu a base. Frustrante. Tem a coisa certa na sua vida que você pode perder. Não estou paquerando. Não paquero. Vamos lá, pergunta número 3. Categoria na tela, Luciana Vendramini. Uou. Muito bem, essa categoria é muito legal porque é cultura geral. Quem não era membro do famoso grupo The Jackson Five? Michael, Tito, Janet ou Jermaine? São todos irmãos, né? Eu não sei muito. A gente só lembra do Michael. Sumido ele, né? Cadê? Fazia o que eu não fosse falar dele. Esti muito triste. Eu acho que a Janet não fazia parte. Sim, sim, Luciana Vendramini. Você está exata. Foi pelo raciocínio. Você me confundiu. Pergunta número 4. Escolha aqui, ó. Muito bem, muito bem. Essa categoria é geografia e a questão é um pouco mais difícil. Qual é o ponto mais alto do nosso Brasil varonil? Poxa vida. Para uma paulista seria o pico do Jaraguá, né? É. Né? Já seria, né? Mais alto? Poxa. Vamos ligar para alguém? Quem que possa? Um amigo nerd. Quem você vai ligar, Luciana? Pereio. Paulo César Pereio, ator, grande diretor, grande personalidade do teatro, da televisão, do cinema, vai atender o cinema Vendramini, o telefone é um amigo, agora. Meu Deus. Munra, dos Thundercats. Qual o ponto mais alto do Brasil? É uma pergunta de geografia. O ponto. O ponto mais alto do Brasil. Eu respondi pico do Jaraguá porque eu sou paulista, né? Não, pico da neblina. É quem? Pico da neblina. Pico da neblina? Vamos terminar falando palavrão aí, Pereio, vai. Palavrões. Eles querem o seu lado dark. Então eles vão ter que... Que embalar na minha vara. É pra você agora, tá? Obrigado, Paulo César Pereio, muito simpático. Obrigado, até logo. Foi um prazer. Ok, ok. Ok. Pico da neblina, Paulo César Pereio, em nome de Luciana Vendramini, acertou. Agora fiquei mais animada com o Pereio. Pergunta número 5 para Luciana Vendramini. Categoria na tela, já. Ah, agora que a cobra vai fumar, que a vaca vai beber água. Bom, enfim. Lógica. Um fazendeiro tinha 17 ovelhas. Todas menos 9 morreram. Quantas sobraram? Calma, que ele tinha 17. Um fazendeiro tinha 17 ovelhas. Todas menos 9 morreram. Quantas sobraram? Menos... É que você fala rápido. Espera aí. Mas no resto eu sou devagarzinho, Luciana. 17, aí morreram 9? É. Ficaram 8, né? Vou fazer mais uma para você. Um fazendeiro tinha 17 ovelhas. Todas menos 9 morreram. Quantas sobraram? Cadê Aristóteles para me iluminar nessa lógica? Então, eu sou muito ruim disso. Então, tinha 17. Todas menos 9 morreram. Todas menos 9. Se foram todas, porque... Todas... O caminho é esse aí. Espera aí. Ai, que horror. Que mico, meu Deus. Então, 17. Todas menos 9. As menos 9. Então, morreram 8. Menos 9, né? Morreram 8. Opa, opa, opa. Beleza. Essa é a resposta. Ai, maravilha. A resposta da Luciana Vendermini está aí. Arrada. O fazendeiro tinha 17 ovelhas. Todas menos 9 morreram. Quantas sobraram? Todas morreram. Menos 9. Menos 9. E aí? E o resultado do sequeteste da Luciana, a simpatia Vendermini é... 30 pontos. É, Luciana Vendermini, dessa vez... A mulher não estava para peixe, apesar de você ser uma sereia. Sim. Eu falei que não ia paquerar, mas pelo menos o seu troféu de consolação é levar o Cortez para a sua casa e fazer de mim o que você quiser. Não gostou muito? Não, eu... Eu... Ah, vou ficar aqui mesmo. Beijo, rola ou não? Eu falei que não ia paquerar por causa disso. Não está afim. A gente sabe quando não dá certo. Tchau. E o ranking do sequeteste é... Em primeiro lugar, o Mega Popstar, Rogério Plausino, 254 pontos. Em décimo quarto lugar, a namoradinha secreta de todos nós, Luciana Vendermini, 30 pontos. Em último lugar, o brega que é legal, Sidney Magal, menos 89 pontos. Ai, meu Deus. 30 pontinhos. Luciana Vendermini, ela fica mais bonitinha quando ela fica em dúvida, aristotélica. Tá, as alunças da Vendermini é o único motivo para invejar o Paulo Ricardo. Mas é muito bonito. A gente gosta muito do sequeteste, mas a gente precisa fazer algumas considerações. Vai devagar. Não, é verdade. Vai devagar. A gente faz umas injustiças nesse programa. Não. Fica fazendo piadinha com o Rafael Cortez. Eu sou contra, sempre falei isso. Exato. Eu acho errado. Aliás... Está chamando de gaysola, aquele mama na vara. É errado. Não é certo. É brincadeira. É errado. Não tem nada a ver. Mas se você parar para pensar e ver qual é a conversa, o teor da conversa... Cientificamente. Cientificamente. Se a gente fosse científico. Analisando os fatos. Não é piada. É fato. A Luciana Vendermini fala Eu sou um travecão. E Rafael Cortez retruca, dizendo Ela está me provocando. Falei que eu não ia paquerar, mas assim já é demais. Significa. 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 Rafael Cortez, um abraço na boca para você. Agora é o seguinte. Meus amigos, eu tenho agora um anúncio histórico para fazer. Neste programa. Estão preparados? Se prepara disso. Atenção. Nós vamos falar sobre um novo membro da equipe deste programa. Alguém deste programa tem dois membros. Não, não, não. Nós vamos falar para você aí de casa. Mais um integrante. Vai ter uma novidade sobre a equipe deste programa. Eu vou falar. Não posso falar mais. Alguém vai ser demitido. Eu não vou poder falar mais. Não vai tocar ninguém. Já estão berrando aqui no meu ouvido. Eu só vou poder contar o que vai acontecer com a equipe deste programa depois do intervalo. Não sai daí. É rapidão. E aí E aí